A cidade de Janaúba, em Minas Gerais, está realizando um novo processo seletivo para os cargos de agente comunitário de saúde e agente endemias. São 78 vagas para a CS e 29 vagas para a CE. E eu vou explicar para você por que é uma ótima oportunidade. Até porque, olha só a quantidade de vagas e com salário de R$ 2.424. Claro, vai aumentar. Por que? O salário mínimo está aumentando, então o piso salarial nosso da categoria vai aumentar também. Então vai aumentar o salário, vai aumentar, vai estimar mais do que isso, gente. Com certeza a lista vai rodar. Então são mais de 100 vagas. E nesse vídeo eu vou explicar para você algumas informações essenciais em relação ao edital e como que você pode estudar de uma forma objetiva e também completa para essa prova. Então, se você não me conhece, meu nome é Gustavo e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Seja bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala muito sobre esses cargos de agente comunitário de saúde, de agente endemias, coisas relacionadas à área da saúde. Então já aproveita para se inscrever aqui no canal para que você também fique atento às novidades que a gente vai passando aqui no canal que com certeza vão te ajudar. Beleza? Então vamos lá, gente. Ah, já falei para vocês aqui a quantidade de vagas. Sim, gente, vai chamar mais do que isso. Há uma tendência de que chame mais por razões que outras pessoas acabam passando em outras provas, acabam não atendendo aos critérios. Por quê? Um dos critérios que você tem que observar no edital é que o agente comunitário de saúde precisa morar no lugar, tá? E então você tem que olhar na hora da sua inscrição qual região onde você mora que se encaixa com a região da vaga. Mesmo que seja menos vagas, vai se inscrever naquela região, beleza? Onde você mora, que é extremamente importante, beleza? Endemias não. Se você mora em outra cidade, você pode fazer. Aliás, você mora na área e quer fazer para os dois? Faça, não tem problema. Você pode fazer uma prova de manhã para um cargo e para o outro também sai à tarde, tá? Não tem problema nenhum. Não vejo nenhum tipo de obstáculo. Desde que você tenha condição física e mental, vai para cima que dá para fazer para os dois. Até porque o conteúdo é o mesmo para os dois. Olha que bacana, né? É uma ótima oportunidade. Não tem como diminuir isso. Você tem que aproveitar isso. Até porque as inscrições vão até o dia 3 de abril, né? Elas começam dia 2 de março e vão até o dia 3 de abril. Atente-se a um detalhe bastante importante. 3 de abril é o encerramento das inscrições às 17 horas. Passou desse horário, você perde a chance de se inscrever. Exceto se prorrogarem o prazo de inscrições, mas como é num grande consórcio com várias cidades que esse processo seletivo está sendo feito, acho bem complicado que isso acabe mudando, tá bom? Certo? A banca responsável, a banca Fadenor Cotec por esse processo seletivo, uma banca aí que se juntou com várias cidades para fazer esse consórcio. Então, acredito que o nível de confiança aumenta ainda mais para você fazer essa prova. Então, tem chance de fraude, Gustavo? Não, não, não. É muito complicado. Porque aqui envolve muita cidade, envolve muita gente, então a chance de dar algum tipo de problema é muito grande. Então, dá para fazer uma boa prova com um nível de segurança bem maior. Beleza? Falei do salário, falei aqui das inscrições, a prova vai ser para o dia 30 de abril. Então, aí você tem um prazo para você estudar as matérias. As matérias quais são? Português, Informática e Conhecimentos da Área da Saúde. Ou seja, um conhecimento aí que dá para você pegar de uma maneira bem completa. Então, não deixe, esse é o conselho que eu vou te dar agora, atente-se, não deixe de estudar as três matérias. Estudar as três matérias é extremamente importante. Beleza? E como é que eu estudo, Gustavo, para essas matérias? É aqui que a gente entra no detalhe. Porque em Português e Informática a gente encontra alguma coisa na internet, mas conhecimento da área da saúde é complicado e eu te entendo. Por isso que nós temos aqui um canal onde você encontra bastante conteúdo gratuito para você. Mas você ainda quer um material diferenciado, diversificar os seus estudos para aprimorar mais e ter mais chances ainda de ser aprovado? Então, é sempre bom diversificar os estudos. Não só estudar por videoaula, mas estudar por PDF. Ah, Gustavo, mas eu não gosto de estudar por PDF. Tudo bem, mas a sua prova não é em videoaula. A sua prova é escrita. Então, é extremamente importante também você aprender a estudar lendo, tá? E aí que eu entro com esse material. Eu peguei esses conhecimentos da área de saúde e montei o material com a teoria, com as questões ali da área da saúde que cai em prova e fiz teoria, mais questões. Então, você vai ter um material aí de acordo com o edital, né? Com todos os assuntos ali abordados para você estudar para a área da saúde. E mando ainda questões de português. Eu mando uma pancada de questões de português para você não errar, tá? E também mando algumas questões de informática para te ajudar. Tá, Gustavo? Mas você falou tudo isso, tal. Qual que é o valor? R$30,00. Sim, é isso. Eu estou te oferecendo um curso completo, com certeza muito mais barato que muito curso por aí. Até melhor do que os presenciais, tá? Fiz a minha propaganda. R$30,00. Entra com o engão, entra em contato. Meu WhatsApp, meu e-mail estão aqui. Fala que tipo de concurso que é, né? E eu te explico certinho como faz procedimento normalmente muito rápido. Envia esse PDF por e-mail, tá bom? Por que desse e-mail? Porque é extremamente importante que você estude de uma forma adequada. Português e informática, para mim, a melhor forma de estudar é por questões. Os outros assuntos, principalmente legislação, é bom. Você ler a lei, enfim. Porque cai bastante letra de lei. Mas também treinar com questões. Então, por isso que eu montei esse material para você. Para você aí ter esse tempo otimizado, tá? Porque até mesmo português e informática tem um conteúdo bem mais extenso aí. Que exige de você um rigor aí muito, muito importante, tá? Que é um rigor maior para você estudar. Mas vamos lá. Vem para mim. Vem aqui comigo que a gente tem algumas estratégias para a gente poder discutir. Por quê? A prova, ela está dividida nessas três matérias, né? Português, informática e área da saúde. Conhecimento das áreas da saúde, mas com um peso diferente. Embora seja dez questões para cada um, as dez questões de português tem peso três. Informática tem peso dois. E conhecimento da área da saúde tem peso cinco. Mas eu não recomendo você só focar na área da saúde. Não. Então, por conta mesmo, como eu disse anteriormente, de ter um conteúdo mais extenso para português e de informática, eu recomendo para que você estude as três matérias de forma igual. Por que eu estou recomendando isso? Por que essa é a minha sugestão? Porque como é matéria de lei, acaba sendo um conteúdo mais pesado, podemos dizer. Então, é bom você pegar pesado, mas pegar leve ao mesmo tempo. Não deixar de estudar, mas estudar ao mesmo tempo a matéria para que você possa absorver o máximo de conteúdo. Mas também fazer essa troca, essa alternância é bastante importante. Então, vamos supor. É sempre importante aqui como é três, vai ter que ser limpar a sua divisão. Então, vamos supor que você tenha três horas de estudos por dia. Você estude uma hora português, uma hora informática e uma hora específicas. Como que eu estudo português e informática? Por questões. Tem que fazer muita questão. Informática é um assunto muito complexo, que envolve vários assuntos, que podem cair várias coisas ali dentro daqueles temas que estão relacionados ao conteúdo e você vai absorver com o quê? Com questões, tá? Isso vai te ajudar muito. Ah, eu tenho uma hora e meia de estudo. Meia hora para cada um vai ser o suficiente para você absorver. Mas, claro, sempre rodando e tendo uma constância muito grande nos seus estudos aí, que isso vai ajudar. Não adianta nada você chegar dois dias faltando para a prova, estudar meia hora para cada um e você ainda vai lá e me xinga ainda porque não estudou, estudou por mim e acabou fazendo um conteúdo sem constância. Não, chegou no final, meu amigo. Aí estuda mais conhecimento da área de saúde, seja que Deus quiser. Mas aí, você tem um tempo mais de estudar, tem um mês, dois meses, três meses para estudar, então aproveite e faça essa constância, tá? Passei para você as informações do edital, passei para você a estratégia. Qual que é a fórmula para você passar? Não tem outra fórmula. Não existe. Não existe nessa história de, ah, tem a fórmula mágica para você conseguir os estudos. Até me animei aqui. Mas não tem. Existe esforço e você consegue através de estudos. É isso que estou falando para você. Tem que estudar. Não tem jeito. Não tem meio caminho. Não tem atalhos. Existe estudo com eficiência. E é isso que eu estou oferecendo aqui para você hoje. E é isso que eu estou falando nesse vídeo. É isso. Se você tem alguma dúvida, algum comentário que tem aqui para me falar, vou ter o prazer de te responder. Comente aqui. E, como eu disse, meu WhatsApp, meu e-mail estão à disposição para que você possa adquirir esses materiais também de estudo. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.